Duas gerações que se empolgam diante dos jogos da Copa. Dona Carmita tem quase 90 anos e marca passo no coração. Se emociona nas partidas, mas o check-up está sempre em dia. Duas vezes por ano eu vou no cardiologista, faço a revisão, ele fala que está tudo bem. Então eu vou levando a vida enquanto Deus quiser, né? Sofia, a bisneta, com quase 10 vezes menos idade, ou seja, 9 anos, tem energia de sobra. Pode torcer à vontade e as emoções nem abalam tanto assim um coração jovem. O coração acelera bastante, a gente fica bem empolgado. Mas diferente dessa família de torcedoras atentas com a saúde, tem muita gente aí comemorando jogos como se não houvesse amanhã. Não ligando para a alimentação, ignorando até a pressão alta. Tem um mito, né? Que quando a pessoa vai ingerir a bebida alcoólica, ela acaba deixando de usar o remédio da pressão, né? E está errado, né? Então a pessoa hipertensa que faz uso contínuo de medicação, independente da situação, se vai encontrar com amigos, se tem um petisco um pouco mais salgado, ela deve continuar o uso da medicação normalmente. Pelo menos dois estudos de relevância apontam crescimento de emergências cardíacas durante os jogos da Copa do Mundo. Um deles foi realizado em Munique durante o Mundial de 2006 e apresentou crescimento de cerca de 3%. O mais recente foi feito pela Universidade de São Paulo e foi relatado alta de pelo menos 4% até 8% em casos de infarto agudo do miocárdio. Os homens quase sempre estão entre a maioria das vítimas. O homem tradicionalmente é mais empolgado com a questão esportiva do futebol, né? Então a partida de futebol para o homem, ela acaba gerando um estresse muito maior do que para a mulher. Mas isso não quer dizer que é para as pessoas conterem as emoções, podem e devem comemorar, ainda mais agora, que o Brasil está cada vez mais perto da final. Só que tem que fazer por onde? Para o coração acelerar só de felicidade. Controlar a pressão quando a pessoa for hipertensa, diabetes, obesidade, fugir do sedentarismo, fazer atividade física frequentemente, isso é importante para o cuidado do coração. E o melhor exemplo de que isso funciona é a dona Carmita, que há quase nove décadas festeja o futebol, não só de Copa do Mundo. A gente vibra muito, porque ainda mais quando é um gol do Brasil, né? A gente tem que vibrar e apoiar os jogadores, né? Vai, vai, vai. Obrigado.